Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o SLP, tem tanta gente preocupada com o valor do SLP que tá caindo, será que é o fim do X-Infinity, será que o X-Infinity vai morrer? O que que tá acontecendo aqui? Enfim, galera, vamos lá, vamos lá. O que que a gente tem aqui? Eu coloquei um gráfico, coloquei o gráfico de todos os tempos, né, aí do do X-Infinity, né, o X-Infinity já chegou lá embaixo, hein, pelos 0,16 centavos, quer dizer, pelos 0,16 centavos, né, quando o jogo foi lançado, isso aí lá em 2020, lançou o SLP, né, então a gente tá aí, 0,16 centavos, só que esse aqui, se eu não me engano, é o SLP novo, né, de 2020, mas enfim, whatever, 0,16 centavos, 14, ele lateralizou bastante, não tem o que, teve um certo boomzinho aqui, ó, 0,42 centavos, beleza, voltou para os 0,18, teve outro boom, 0,47 centavos, hein, já teve outro boom, isso aqui, ó, nessa época aqui foi quando o X-Infinity começou a construir o império dele, né, o X-Infinity, quer dizer, ele começou a construir o império dele aqui, mas o império do X-Infinity já tava começando a crescer, a dar seus primeiros sinais, né, e olha só, o jogo foi dando uma queda, que é dia a longo do tempo, que é dia a longo do tempo, que é dia a longo do tempo, e olha essa coisa, esse boom que teve aqui, galera, essa época aqui foi a época dos 2 reais, né, 2 reais, nossa, imagina, gente, você joga um mês e ganha, sei lá, um time meu ali, que eu jogava na escolinha, que não era o meu, me daria, daria para a pessoa, né, no total, aí uns 4 mil reais só em um mês com isso aqui, com a moeda nesse valor, né, mas, obviamente, né, esse pico aqui não ia se sustentar por tanto tempo, assim, o jogo voltou a cair e tudo mais, o jogo saiu do hype, por assim dizer, né, e uma coisa que eu não sei se vocês repararam, mas é porque o X, ele ainda não tem tanto, tanto, não é mercado, é divulgação e tudo mais, né, é, a divulgação do X é dos próprios jogadores e tudo mais, olha só, depois que teve esse primeiro boom aqui, é, começou a entrar tanta gente no jogo, que os próprios desenvolvedores falaram, gente, a gente não tava preparado, pra tanta gente, assim, no nosso jogo, o servidor não tava bom, não tava, sabe, não tava tudo realmente pronto pra lidar, pra aguentar, suportar a quantidade de gente que tava entrando no jogo, e aí, eles não lançaram mais coisa nova, né, eles deram o tempo e falaram, vou segurar isso aqui, vamos dar uma segurada, deixa aí, né, as pessoas jogarem e tudo mais, e, obviamente, isso ia dar, ia levar, né, de uma certa forma, uma queda, né, se o X chega de novo nesse pico aqui, eu não sei, não sei, realmente não sei, mas, é, tem uns comentários que eu vou procurar e abrir eles no youtuber, que vai ser muito bom, no youtuber, no twitter, é, que vai ser muito bom mostrar pra vocês, tá, umas coisinhas que, que eu lembro que ele falou, mas eu não sei se eu vou achar, mas, enfim, eu vou falar de o que ele disse antes, tá, olha só, o, ainda assim, né, o SLP se sustentou aí perto do, do 1 real durante muito tempo, teve uma baixa aqui pro 0,61, pera, 0,44 depois, ah, beleza, beleza, aí vamos reduzir aqui pra um prazo de 3 meses, o SLP se lateralizou bastante aqui, ó, na região dos 30 a 40 e alguma coisa, 52, 30 a 50 centavos, por aí, né, se lateralizou nessa média aqui, nos 30, 40, por aí, e olha só, é, eu não sei se vocês sabem, mas, se vocês repararam isso, eu acho que todo mundo reparou, mas sempre que tem uma atualização realmente boa, uma atualização, assim, que traz uma novidade legal pra girar ali o mercado, né, é, o SLP, ele tem um boom, o SLP e o AXS, obviamente, eles têm um boom enorme, eles têm um boom enorme, gigantesco, basicamente, olha só, é, essa, esse pico aqui, eu não sei se vocês, é, se, se lembram, mas é de quando eles lançaram a própria katana, né, a katana que é onde você vai fazer o swap e tudo mais, deixa eu tirar o volume do WhatsApp, que aí já não atrapalha mais, ok, é, olha só, 75, 70 centavos, se eu não me engano, foi 75, alguma coisinha, foi 70, ok, quando lançou essa novidade, teve esse pico, lançou a novidade, X-Infinity, katana, swap, pay, o que que isso aqui fez? Fez o mercado, tem um giro enorme, gente, o mercado tinha um volume de transação muito baixo, é, em relação a, a partir de quando eles, eles, eles implementaram essa, essa mudança, por quê? Porque agora você não pagava mais, é, 200 reais de taxa, só pra, quer dizer, 200 reais era, era barato, né, era 100 dólares, basicamente, dependendo da taxa, só pra depositar o seu dinheiro aí no, na Ronin pela rede Ethereum, então agora você não precisava mais fazer isso, né, você pegava a SLP, mandava pra, pra Ronin, e pronto, e você convertiu a SLP pra, pra Ethereum, enfim, e olha só, a partir daqui, é, esse dia, quer dizer, né, esse dia aqui é um dia que já teve esse pico enorme, esse dia teve, nossa, esse dia fez esse pico vir maravilhoso, foi um dia que eu, que eu montei o meu primeiro time, né, que eu comprei aí, sei lá, é, comprei, montei o time, beleza, e olha só, nossa, peraí, gravar com família conversando é maravilhoso, né, mas enfim, aí, é, depois disso, começou a ter essa queda, começou a ter a queda, porque é normal, né, ficou parado, não tinha muita notícia e tudo mais, e antes, bem antes disso, bem antes de lançar essa, 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 a Katana, né, é, eles avisaram, é, eles falaram no Twitter que eles não estavam prontos, eles não estavam prontos, eles iam deixar o SLP sem muitas alterações, até eles estarem realmente preparados pra lançar, é, atualizações que vão fazer o, o X atrair muitos, muito mais investidores, né, atraindo mais investidores, mais, eles vão precisar de servidores melhores, de coisas melhores, etc, né, isso tudo já tá dito aí pra gente, enfim, tentei achar o Twitch, mas primeiro que eu não uso nem Twitter, e segundo que tá perdido ali, tem, ele postou muitas outras, outras coisas além disso, mas o que que eles disseram? Eles disseram que o X Infinity não estava pronto, né, pra receber outro boom, assim, pra ter outro boom desses, então eles iriam deixar, sim, o SLP, né, é, abaixar, eles iriam deixar o SLP sem novidades, sem nada, consequentemente ia abaixar, né, é, óbvio isso, é uma coisa que já foi avisada por eles, né, que eles estavam preparando tudo dentro do X antes de realmente soltar atualizações, porque quando chegar outro boom de, de jogadores, eles vão querer conseguir, né, lidar com isso, então basicamente eles não querem o boom tão cedo antes de, de ter aí mais jogadores, então qual que é, qual que é a impressão que eu tenho? assim, se eu tivesse falando do, do, do Plant vs Undead, igual eu falava antes, né, eu acho que tem gente aí que me conheceu por conta do PVU, é, eu falaria que os desenvolvedores são boos, que os desenvolvedores, porque eles são boos, né, eu não preciso falar nada, eles, eles cavaram a cova do próprio jogo, o jogo deles morreu por conta de decisões erradas que eles tomaram, e que eles ficaram tentando enrolar a comunidade, né, depois disso, enfim, pelo menos até o momento isso tá se concretizando, espero que esteja errado, porque eu ainda tô no jogo, né, fazer o quê? Enfim, é, gente, gente, no X Infinity, no X Infinity, os, os desenvolvedores se provaram muito eficientes em muita coisa, porque quando teve um golpe dentro do Discord lá, eles não precisavam necessariamente tá certo que era honrável eles reembolsarem as pessoas que caíram no golpe, era, era louvável, mas, sinceramente, se eles não tivessem pagado o prejuízo daquelas pessoas, eles não iam sofrer tanto assim, entendeu, porque eles já são um jogo que tá ali no topo, entendeu, eles já são uma equipe que tá, que tem confiança, eu tenho uma equipe e tudo mais, e só que, eles sabiam disso, entendeu, e eles falavam, cara, vamos pagar, e eles pagaram isso, assim, tranquilamente, acabou de ter o golpe lá, o cara, é, eles avisaram, gente, vocês não precisam nem entrar em contato com a gente, a gente tá rastreando aí as carteiras e a gente vai pagar os valores em Ethereum, que, das carteiras que compraram, né, com aquele hacker lá, sem, sem, sem saber. Então, assim, galera, é, eu acho, sinceramente, eu, eu, tá, não, não tô passando cal, não tô fazendo nada, eu estou falando do que eu acredito, eu acho que eles sabem sim o que eles estão fazendo, eu acho que eles estão sim deixando essa LP sem atualização, porque eles já, eles já disseram isso muitos meses, sei lá, uns dois meses atrás, se eu não me engano, eles já tinham dito isso, a gente não vai, a gente não vai lançar tanta alteração na SLP, assim, não vai fazer nada, vai deixar ele quietinho, né, até preparar o jogo para receber muitos jogadores. Quando a gente lançar a atualização, vamos receber muitos jogadores, o valor do SLP vai subir, e pelo valor do SLP subir, a gente vai atrair mais jogadores, e se acontecer a mesma coisa da última vez, a gente não vai ficar feliz, porque a gente não quer que tenha tão poucos jogadores assim, né, então, quer dizer, que tenham tantos jogadores, mas que eles não consigam lidar com essa quantidade de jogadores. Então, assim, galera, eu digo que eu mesmo só não montei outro time para mim e coloquei ele de escolinha, porque eu não tinha dinheiro, eu tô socorrendo aquele doguinho lá, né, aquele cachorrinho, que eu acho que vocês viram, vocês que estão aí no Discord e no Instagram, basicamente eu tô socorrendo um cachorrinho, e eu vou, assim, tô precisando de doação, inclusive, para cuidar dele, talvez eu tenha que fazer uma cirurgia aí, que seja por volta de uns 2 mil reais, mas, basicamente, basicamente mesmo, eu falo que eu confio muito mais no X-Infinity, que tá aí há 3 anos, do que no CryptoCars, entendeu? O CryptoCars é um jogo que tá pagando bem, tá famoso e tudo mais, é, só que o CryptoCars tem quantos meses? Eu comecei a descobrir sobre jogos NFT, não tem tanto tempo, tá? Comecei a descobrir sobre jogos NFT, assim, pesquisar mais e tal, né, eu já sabia um pouco sobre o X, e o CryptoCars ainda tava nascendo, então, assim, o CryptoCars é muito novo, o X tá no mercado tem muito, mas muito mais tempo. Então, pensa aqui, se o X tá aí, tem tanto tempo assim, por que que logo, é, agora o X deixaria, sabe? Não sei se tem alguns problemas dentro do jogo, todo jogo vai ter algum problema, vai ter alguma coisa pra melhorar sempre, tá? Todo jogo, League of Legends, Dota, entendeu? Essas coisas, então, sempre tem atualizações, sempre tem coisa que você pode fazer de diferente, pra não deixar o jogo morrer, perder o interesse das pessoas, né? O X-Infinity também não é diferente, é aleatoriedade, a aleatoriedade do jogo é sim uma coisa complicada, é sim uma coisa triste, assim, em algumas partidas, mas você sabe que, a longo prazo, você, o prejuízo que você teria, assim, nessa aleatoriedade, não é, não é um prejuízo, na real, você deixaria de ganhar um pouco, durante alguns, dois dias, sei lá, alguma coisa assim, uma fase que você tá ali tomando muito crítico, não sei o que, tá perdendo, você também tá estressado, jogando errado, né? Quando você estressa, você joga errado, eu jogo errado quando eu estresso, não adianta falar, ah, porque eu sou consultor, eu jogo sempre... Não, gente, eu jogo duas partidas seguidas, tomando crítico em hora indevida, e eu tilto pro resto das oito, pro resto das dezoito partidas, entendeu? Então, sim, o X-Infinity tem algumas coisas que precisam mudar, sim, porém, a saúde do jogo, a longo prazo, tá bem mais que provada, ao meu ver. Não tô falando do futuro, tô falando do que a gente já viu até agora. Porém, o que a gente já viu até agora, o passado é a tapeçaria do futuro, entendeu? Então, basicamente, você consegue aí pensar, né, em como o jogo vai se projetar ao longo do tempo. Eu acho que o jogo tem muito interesse de muita gente, o jogo ainda tem muito espaço pra crescer, né, e ele só não cresceu ainda porque os próprios desenvolvedores não estão afim de fazer isso por enquanto, porque eles não têm como suportar isso, segundo o que eles disseram. Então, quer dizer, agora em dezembro, no final, tá programado aí o lançamento das lentes, né? E, basicamente, eles disseram que quando lançarem as atualizações que eles planejam, o jogo vai ter outro boom. Então, você pode querer seguir a causa deles ou não. Mas, eu, eu não acho que o jogo vai acabar. Não acho que o jogo vai morrer. Deixa seu comentário aí, tá? Comenta aí o que você acha que vai acontecer com esse Infinity. Só pra gente trocar uma ideia. Pra gente ter uma ideiazinha pra tocar, conversar um pouco. E lembrando, preciso muito de likes, preciso muito dessas coisas de verdade, gente. Porque depois da minha internet ter pifado, eu fiquei sem postar vídeo, perdi muito o alcance. Tô ainda ganhando uns inscritos legais de vez em quando? Tô sim. Mas, a gente tá pegando só 100 views e não tá crescendo, entendeu? Então, se você conheceu o canal agora, se você já conhece, sei lá, recomenda pra alguém, deixa like, comenta alguma coisa aí também. E vamos tentar pegar um alcance maior. Tenta assistir o vídeo inteiro, tá? Assiste o vídeo inteiro, que isso me ajuda demais, demais no algoritmo. É uma das melhores coisas, inclusive. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu fui.